No tag de volta, galera, mais um vídeo aí sobre o caso do Cavani, mais um vídeo com informações exclusivas, isso mesmo, galera, informações exclusivas. Eu havia postado um vídeo agora há pouco falando sobre uma conversa que teve ali, que, cara, viralizou pelo WhatsApp, Twitter, redes sociais em geral, e muitas pessoas falaram que era fake, que, mano, é mentira isso, o cara poderia ter feito até porque tem com baixa resolução, dá pra ver que é fake, não sei o quê. Beleza, mano, eu nem fui atrás, eu nem fui atrás, tá ligado? Eu fiquei pensando, tá, beleza, pode ser fake, pode não ser, vamos esperar no que acontece. Cara, eu descobri quem foi que gravou esse vídeo, e agora tudo faz sentido. Antes de eu falar, se inscreve aí no canal, mano. Se inscrevendo no canal, vocês vão estar recebendo todos os vídeos e também as notificações têm que estar ativas, o sininho ali da notificação tem que estar ativo pra vocês não perderem nenhum vídeo aí do canal, beleza? Bora chegar nos 200 mil inscritos. Deixou o like? Vamos bater uma meta de mil likes nesse vídeo? Quem sabe? Vamos que vamos? Mano, então, uma hora da manhã eu tô fazendo esse vídeo aqui pra vocês porque eu descobri quem foi que gravou esse vídeo. Esta é a página na qual foi gravado o vídeo. Se chama Cavalo Crioulo RS. Isso aqui, mano. Aqui, ó, vai mostrar aí pra vocês, vai focar. Ó, cavalo.crioulo.rs. Uma hora da manhã. Eu não estou, em momento algum, mentindo pra vocês, mano. Eu não faria uma coisa dessa. Eu vou mostrar a mensagem que o cara me enviou. Ele me disse o seguinte, ó. Deixa eu botar aqui, ó. O administrador, pra vocês verem, pra vocês darem uma olhada. O administrador da página é o William Otts. E ele me mandou a seguinte mensagem. Ó. Fala, brother. Tá. Vou ler aqui pra vocês. Fala, brother. Vi que tu me mencionou no vídeo. Me chamo William Otts. Administrador da página Cavalo Crioulo RS. Não é fake. Não tem como eu fazer uma montagem disso. Tá a conta dele lá em cima. Aí, foca a câmera. Foca, foca. Volta a focar. Não vai querer focar agora. Ó. Tá a conta dele lá em cima. Vai, foca, foca, foca. Aí. Voltou. Tá a conta dele lá em cima. Verificada. Que tem aquele Vzinho azul, né? Que é verificado. Mas, obrigado por me mencionar lá. Abraços. E o que ele mandou abaixo, ele mandou os... Ele não mandou só o vídeo. Ele não mandou o vídeo que ele tinha gravado. Ele mandou os prints em qualidade High Definitions. Isso mesmo, cara. Deixa eu mostrar pra vocês aqui os prints, velho. Ele mostrou certinho o print. Exatamente como ele tinha falado. Daí vocês vão me perguntar. Tá, mano. Mas como é que o cara me pergunta um negócio desse? Já responde. Como é que do nada? Mano, aí é que tá. Aí é que tá, meus amigos. Ele já havia conversado com o Cavani antes. Ou seja, o Cavani já havia respondido uma vez. Por que o Cavani segue a página deles? Do Cavalo Criolo. Aqui, ó. É só vocês entrarem no perfil do Cavani. Entra no perfil do Cavani. Ó, Cavani Oficial. Mano, eu não tô mentindo. Olhem. Vocês podem entrar na conta do Cavani. Eu não tô mentindo, ó. Conta do Cavani. Verificada. Vocês podem entrar lá, ó. Entra lá e clica aqui, ó. E em segu... Opa, aqui, ó. E em seguindo. Clicou em seguindo? Eu vou pesquisar agora aqui, ó. Cavalo Criolo. Aqui, ó. Só digitei ali em cima. Podem verificar, mano. Podem verificar, ó. Cavani Oficial. Opa. Digitei errado. Cavani Oficial. 21. Seguindo 302 perfis. E um deles é o Cavalo Criolo RS. Por que ele estaria seguindo uma página de cavalos aqui do Rio Grande do Sul? Por quê? E outra. A conversa. O cara me enviou novamente. E, cara, não me disse nada. Não tinha nada diferente do vídeo que haviam postado, que ele havia feito antes. Deixa eu colocar aqui. Aham. Cadê? Cadê? Aqui, ó. Aqui o print, mano. Isso aqui é o print direto do celular da página lá, ó. Freio de ouro no Brasil. Te gusta el caballo? Da ele é hermoso. Gracias, amigo. Ó. Tem muita admiração por ti. Muchas gracias. E depois o outro print, a outra página, onde ele fala em brasileiro. Em português, né? Cara, daí você vai falar e não fala português como é que ele respondeu. Mano, tem tradutor e o espanhol e o português é muito bem parecido, tá? Então, inclusive, ele não respondeu. Ele mandou uma figurinha, né? Aí, ó. Ele mandou uma figurinha. Você está no Uruguai? E aí, ele só visualizou. E aí, diz ali, todos estão achando que você vem. Todos têm admiração total por você e o Brasil te ama. Daí, ele mandou uma carinha assim, do tipo, cara, não posso falar, entendeu? Não posso falar. E, inclusive, o William, né? O administrador da página do Cavalo Crioulo RS, me mandou uma mensagem de áudio. Explicando a situação, mano. Vou mostrar aqui pra vocês agora. Fala aí, Marlon. Beleza? Tudo bem? Então, me chamo William Otts, administrador da página do Cavalo Crioulo RS. E vou esclarecer melhor essa situação. É o seguinte, o Cavani, pelo que parece, ele gosta bastante do Cavalo. Então, ele segue minha página por esse gosto dele. E eu acabei puxando assunto sobre o Cavalo pra ele um tempo atrás. Ele acabou me respondendo e o nosso papo foi indo. E, por conta de muita gente pedindo pra mim, perguntar pra ele sobre o Grêmio, eu acabei tocando no assunto do Grêmio. E ele me mandou aquela figurinha, né? Como, tipo, querendo dizer, não sei. Ficou em cima do muro. Ele não quis nem dizer que sim, nem dizer que não. Entende? Então, isso aí. Pra esclarecer bem os fatos. Um abraço aí. Então, é um áudio exclusivo que ele mandou pra mim. Tanto é que ele falou no início o meu nome, né? Marlon. Fala aí, Marlon. Beleza? Tudo bem? Então. Então, velho. Realmente, o cara entrou em contato com o Cavani. Já tinham falado sobre cavalos. Então, vocês sabem que no Instagram, quando vocês falam com alguém, tu consegue, então, ter notificações daquelas mensagens nas próximas vezes. No caso, vocês vão mandar uma mensagem pra mim. Se eu nunca falei com vocês, nunca respondi vocês, não sigo vocês, provavelmente vai cair numa caixa de solicitações de mensagem. É bem difícil eu conseguir ver. Então, é só quando eu entro em solicitações de mensagem, pra eu dar uma olhada ali. Que foi o que aconteceu hoje. Eu não segui a página dos cavalos ali. Não segui a página do William. Então, a gente nunca tinha trocado mensagens. E eu fui ver nas solicitações de mensagem. E ele tinha me mandado uma mensagem. Então, foi aí que eu consegui ler a mensagem nele. Do mesmo forma, se eu mandei uma mensagem pro Cavani também. Cara, deve ter caído no limbo lá. O Cavani não vai ver a minha mensagem. Com certeza não vai ver. Pelo menos por um bom tempo. Até porque deve estar mandando muita mensagem pra ele. Porém, ele consegue responder. Ele consegue ver notificações de mensagens, de perfis. Que ele já tinha respondido alguma vez. Que ele já segue, por exemplo, essa página. Que ele segue e ele já tinha conversado. Então, como o cara perguntou o negócio do Grêmio, ele abriu a mensagem. Mas não respondeu nada. Entenderam, galera? Entenderam o que que eu tô... Aonde que eu tô querendo chegar nesse ponto? Aonde que eu tô querendo chegar? Cavani respondeu. Só não quis dizer nada além disso. Mas o vídeo é real, cara. Cavani tá seguindo uma página de cavalos aqui no Rio Grande do Sul. E não quis dizer nem que sim, nem que não. Se ele vai vir ou não. Aí pro William, que é administrador da página cavalo.crioulos.rs. Beleza? Manos, e outra questão... Outra questão é também o Rádio Pachola. Que é um rádio totalmente focado no Grêmio. Aqui que eles têm diversos contatos. Eles tiveram contato com o empresário do Cavani. Exclusivo também. Tiveram contato exclusivo. E eu vou abrir pra vocês agora. Só um momento que eu vou pegar aí esses prints das conversas do que que eles trataram. Então tá aí a conversa. No áudio ali, eles tinham mandado uma mensagem pra falar com eles, né? Cumprimentando. Daí eles não tinham entendido. Perdão, não compreendo. Não tinha entendido a questão de empresários. Grupo de empreendedores? Daí ele falou, perdão, empresários. Aqui no Brasil, chamamos de empresários. Porque lá é empreendedores. Daí ele, ah, ok. Ah, pero para qual equipe? Qual time? Que ele seria ou empresário? Então, para o futebol sul-americano. Equipes como o Grêmio, o Corinthians, o Flamengo, o Inter, Boca. Ah, os que teriam a grandeza de ter Cavani em sua... Em seu plantel, né? Em seu elenco. Ele, ah, sim, entendo. Pode ser. Pode ser. Como sabe? Então, cara, eles já deram um... Como assim? Pode ser. Como sabe? Do tipo... Cara, tem. Tem lance aí, cara. Tem lance aí. Como é que vocês estão sabendo disso? Entendeu? E o cara, ele explicou do Rádio Pachola que eles não quiseram falar. Eles não quiseram falar nitidamente do Grêmio. Para não ter aquela coisa do tipo, não. O não como resposta. Ou, ah, não. Estamos falando sobre isso. Não, ele deu uma... Entendeu, tipo, quis dar um giro ali. Ah, tem alguma proposta, alguma coisa com o time sul-americano, Corinthians, Flamengo, Grêmio, River, Boca. E eles falaram, ah, sim, entendo. Pode ser, como sabes. Do tipo, sim, cara, temos, temos sim. A gente está negociando, mas como é que eles estão sabendo disso? Isso é uma coisa secreta. Algo relacionado a isso, entendeu? Vamos ver uma outra página da outra conversa. Na outra página, então, ele falou, ah, informação que circula em Porto Alegre. Periodistas da emissora Gaúcha ZH, principal locutora de Porto Alegre e afiliada à Globo. Ele, ah, ok. É o desejo do jogador de jogar na sul-americana? Ó, daí o empresário falou, depende do projeto. Depende do projeto. Daí o cara, o cara da Rádio Pachala falou, algum clube da América do Sul teria condição de oferecer um projeto que agradaria o jogador e a família neste momento? Algum clube da Sul-Americana podia oferecer um projeto que, tipo, falou a mesma coisa aqui no espanhol também. Mas aí parece que não teve mais respostas, né, mano? Enfim. Tem, tem alguma coisa rolando aí. Sim, tem. Se não, cara, se não, não teriam, não teria esse mistério todo. O Cavani poderia simplesmente ter respondido lá pro cara do Cavalos Crioulo lá, falou que, não, não tem, cara, não tem. Só, tipo, ah, não, não, sabe? Não. Pode ter negado, mas não. Não falou, só ficou na dele. E o empresário também poderia ter falado ali. Que, não, não tem nada com o Grêmio. Tipo, não precisava falar com quem tinha, entendeu? Só, não, não tem nada com o Grêmio. O cara perguntou direto do Grêmio. O cara respondeu com, ah, ok, não depende do projeto. Não pode ser, como sabe. Do tipo tentando desconversar, entendeu? Então, galera, a esperança não morreu. Não, a esperança não morreu. Não chegou hoje? Não. Mas também, cara, não é assim, da noite pro dia. Entendeu? Não era 100% certo que ia chegar hoje. Cara, desculpa. Eu tô iludido. Meu iludômetro tava em 60%, já voltou pros 90%. Então, é isso aí, galera. Se vocês gostaram do canal, gostaram do vídeo, deixa o like, mano. Que dá um trabalho, é uma hora da manhã aí. Amanhã da manhã cedo tem que ir pra academia, tem que fazer meus esquemas, meus outros trabalhos que eu tenho. E tô aqui gravando o vídeo pra vocês, pra deixar bem informado. E muito obrigado ao William aí, que deu essa moral aí no Instagram. Valeu? Mano, então segue lá o canal... Desculpa, deixa eu até ver o nome da página dele de novo. É Cavalos... Deixa eu ver. Cavalos... Caval... Aí, caramba. Entra no perfil. Cavalo.criolo.rs Cavalo.criolo.rs Então, segue lá o Insta deles, se vocês quiserem entrar em contato com eles. Opa, que entrou agora errado aqui. Segue lá o Insta deles. Se vocês quiserem trocar uma ideia, quiserem ver as informações, entra no perfil do Cavani e vê quem é que tá seguido, se ele não tá seguindo a página como eu realmente falei. Então, tá todos os vereditos aí, galera. Vamos aguardar que em breve vai ter mais coisa aqui no canal. Então, se inscreve aí, mano. Ativa o sininho, que vocês ajudam demais o canal a crescer. Vamos lá, rumo aos 200 mil inscritos. Pra dar canal fortalecido. Lembrando, o vídeo... O vídeo não, o canal aqui é relacionado a futebol. Vai ter muito futebol aqui nesse canal. E sempre com essas notícias, lances e tudo mais relacionado a futebol. Beleza? Além de seguir o canal do... A página do Cavalos Criolo, segue meu Instagram também, MarlonTG. Pode trocar uma ideia comigo, se vocês quiserem falar alguma coisa aí em específico. Eu tô lá pra trocar essa ideia com vocês. Fechou? Um forte abraço. Até o próximo vídeo, galera. Valeu, falou e fui!